Cronômetro já está zerado, Daniel Serra passa, passa e faz o terceiro tempo, Gabriel Casagrande, é o pole position da etapa em Goiânia, o campeão voltou a sentir o prazer de uma pole position, a primeira pole position de Gabriel Casagrande nessa temporada de 2024, tá aí Gabriel Casagrande, pegando o troféu pole position Snapdragon. Na etapa de Goiânia, a primeira pole position do Gabriel Casagrande nessa temporada de 2024, lembrando sempre as posições invertidas das 12 primeiras em relação ao classificatório, então o Gabriel Casagrande que foi o mais rápido no treino de classificação, troca de posição com o Dudu Barrichello que foi o 12º colocado, o Dudu passa a ser o primeiro colocado então pra essa largada agora. Felipe Massa troca de lugar ali com o Júlio Campos, aí a gente faz a mesma situação com o Daniel Serra e com o Nelsinho Piquet, pegamos o Zezinho Mujate que foi o 4º colocado, trocamos de lugar com o Zonta, aí é a conversa de curitibanos, Thiago Camilo troca de lugar com o Rubinho e o César Ramos troca de lugar com o Felipe Fraga e temos a primeira fila com o Dudu e Júlio Campos. Fila 2 com o Nelsinho Piquet e Ricardo Zonta, fila 3 com o Rubens Barrichello e Felipe Fraga, fila 4 para César Ramos e Thiago Camilo, os companheiros de equipe, fila 5 para Zezinho Mujate e Daniel Serra e fila 6 para Felipe Massa. Colado no muro, a partir dali eles podem dar pé no acelerador, é o que já vai fazendo o Dudu e o Barrichello e a partir de agora é perda a chuva, velocidade pra cima, aceleramos juntos com a corrida sprint da sexta etapa da Stockar. O Júlio Campos já tem que se defender do Ricardo Zonta ali e o Nelsinho vem junto, vem no embalo, com isso o Dudu e a Riquello tem um respiro na largada, tem uma folga na largada e já vai à frente. Os carros da Ipiranga seguem lado a lado, tá aí o Thiago Camilo, Zezinho Mujate já vai se metendo ali à frente do Felipe Massa e disputando posição, ficando com a linha de dentro, pra quem sabe concluir uma ultrapassagem aí pra cima. O Leist também tá ali numa tentativa de recuperação. Boa largada do Dudu, hein? Foi uma boa largada e já tem toque. Enzo Elias já rola no toque ali com o Casagrande. Já leva a placa da Chevrolet por ali, o Enzo Elias já complica a situação pra ele. O toque ali atrás, ó. O Casagrande já tinha pego zebra, grama, terra e aí desequilibrou o carro, veio pra cima do Enzo. O Dudu vai quase abrindo um segundo já, hein? Vai abrindo bem, só que ó, o Cesar Ramos, Thiago Camilo, Felipe Fraga. Tem tri-wide na curva 1 aí, pode não terminar muito bem isso. O Fraga tenta a linha de dentro, dá uma balançada no carro. Com isso, Felipe Massa ali atrás também se complica um pouquinho. Aí o Codaire leva a vantagem pra cima do Gaitano, do Casagrande. O Leist levou vantagem pra cima do Gaitano, mas o Gaitano já coloca por dentro. Boa manobra do Gaitano. Aproveitou bem, né? Essa curva de raio longo aí, ela permite, né, Rob, que você comece ela por fora e nesse mergulho, né? Exatamente, ali é uma curva que tem uma freada inicial forte, mas no final da freada tem pouco gradual de freio. 1, né, mas ele larga na pole na corrida 2 e o carro do Leist também já tá com problemas aí. Já vai soltando fumaceia ali. 4 Leist. Traseira já tomou uma bitoca ali, já tá recolhida. Ele vai tentando se manter na pista. É, tem que ver se vai aguentar esse pneu aí, porque realmente tá fazendo bastante fumaça. E a porta tá aberta, meu amigo, olha lá. Justamente é o que a gente mostrou pra você aí com a câmera colocada no capacete dos mecânicos. Casagrande trocando os 4 pneus. É, porque ele já foi pro drive-thru, né? Com a liderança do Dudu Barrichello entre os pilotos que já fizeram a parada de boxe. Jean-Luc Pentecoff, Atila Abreu e Vitor Batista ainda não pararam. E o Rubinho nesse momento vai tomando ali do Daniel Serra. Daniel Serra coloca pra ganhar a posição. E o Rubinho dá uma carona pra gente na sua on-board. A gente já vê ali o carro do Daniel Serra à frente dele. Olha, nada do Atila, viu? É, meu amigo. Ó, 49.471 do Dudu Barrichello. É o melhor pit stop até o momento, hein? Da velocidade máxima permitida. É, isso foi uma exigência dos pilotos, porque... É, foi... Era notável que, como tinham vários loopings durante o boxe, uns 3 ou 4 divisórias durante o boxe, quando parava o carro. Ele vai ali pelo miolo, vai chegar na freada do S. Vem do Dudu Barrichello. Vai já se aproximando de conquistar a sua segunda vitória na temporada. A terceira na sua curta carreira de duas temporadas aqui na Estocar. É que teve duas vitórias em Cascavel, uma no ano passado, outra esse ano. Cronômetro zerado em Goiânia. Pra fazer a curva, que vai ser a curva da vitória pra ele nessa última volta de prova. Aqui no Autódromo de Goiânia. E olha que tava com o carro ruim, hein, meu amigo? É. Tava com o carro ruim. Vamos salvar os portinhos. Lá vem ele, Dudu Barrichello, pra fazer a festa da equipe Mobile. Pode chamar o macineiro. Pode aumentar a estante, porque tem troféu chegando pra você, Dudu. Barrichello vence mais uma dessa temporada. E vem pra esquentar a briga do campeonato. Ali com o segundo lugar, o Júlio Campos. Ricardo Zonta é o terceiro pra completar o pódio. Resultado da prova, tá aí na tela, Dudu Barrichello é o primeiro. Júlio Campos é o segundo, Ricardo Zonta é o terceiro. Nelsinho na quarta posição. Daniel Serra termina em quinto, também fazendo ali a sua escaladinha. Rubinho na sexta posição. Felipe Massa é o sétimo. Rafa Suzuki é o oitavo. Cesar Ramos o nono. E o Gaetano de Mauro o décimo colocado. Depois temos Jean-Luc Petekoffen, décimo primeiro. Felipe Fraga, o décimo segundo. Ricardinho, décimo terceiro. Alan Codaíro, décimo quarto. Bruno Batista, o décimo quinto. Atila Abreu, décimo sexto. Felipe Batista, o décimo sétimo. Vitor Batista, o décimo oitavo. Cacá Bueno, décimo nono. E o Lucas Forest na bela escalada do Forest também. Largou de último, chegou na vigésima posição. Salas é o vigésimo primeiro. Lucas Cole, o vigésimo segundo. Arthur Leite, o vigésimo terceiro. Enzo Elias, o vigésimo quarto. Gabriel Casagrande. Aí o pessoal já com voltas mais atrás, né? Casagrande, Zezinho. A melhor equipe. Aplausos para Maurício Ferreira. Full time, Mauro e Wally. Juntos de abastecimento para carros elétricos aqui no Autônomo, rapaz. Está show de roda em Telbras, hein? Ricardo Zunta. Troféu agora sendo entregue aí para o Ricardo Zunta. Vamos lá com a Verônica Baia agora na lista de projetos. Dá vibra para fazer a entrega do troféu ali para o Julinho Campos. Os calanguinhos deram sorte para o Julinho, hein, rapaz? Olha aí. Pódio para o Julinho, obrigado pela Verônica, fazendo a entrega do troféu aí ao Julinho Campos. No Autódromo de Goiânia. E a Laís Donzelli, cliente Toyota, faz a entrega do troféu para Dudu Barrichello. Mais uma vez a gente tem aí os troféus, né? Relembrando monumentos das cidades por onde estamos passando. Esse é um dos monumentos que a gente tem aqui na cidade de Goiânia. Os troféus. No movimento pelo Rio Grande do Sul. Começamos pelas últimas filas ali. E aí você já vai vendo o Ricardinho, o Maurício e o Lucas Coll. O Rafa Teixeira e o Lucas Forest que formam a última fila. Bruno Batista e Vitor Batista vão ali pela fila de número 12. Fila 11 tem Gianluca Petekoff e Atila Abreu. Na fila 10 vamos com Guilherme Salas e Alan Kodair. Agora a fila 9 para você que tem Cacá Bueno e Felipe Batista. Olha a posição do Felipe Batista aí, 18º líder do campeonato. Leist e Gaetano formam a fila de número 8. Na fila 7 vamos com Enzo Elias e com Rafael Suzuki. Vamos para a fila 6 agora com Júlio Campos e com Dudu Barrichello. Aí já entra a moçada do treino classificatório do Q3. Ricardo Zonta e Nelsinho Piquet formam a fila 5. Fila 4 para Felipe Fraga e Rubens Barrichello. Na fila 3 temos os companheiros de equipe, Thiago Camilo e César Ramos. Fila 2 para Serrinha e Zezinho Muginati. E aí a primeira fila formada ali pelo pole position Gabriel Casagrande e Felipe Massa. Largando da segunda posição esse é o grid para essa corrida principal da sexta etapa da Stock Car. Vamos ter fan push com Júlio Campos, com Felipe Batista, com Dudu Barrichello, com Arthur Lainst, com Enzo Elias e com Gianluca Petekoff. A partir de agora é pé para baixo, é velocidade para cima. Aceleramos juntos com a corrida principal da sexta etapa, você vem junto com a gente. Suzuki já vem lá de trás atacando Dudu Barrichello. Felipe Massa vai embutido ali na traseira do carro do Gabriel Casagrande para manter a segunda posição. Serra já deu uma balançada, talvez até um totózinho ali do Thiago Camilo na freada. O Zezinho fica com a linha de fora, vai tentando se manter na quarta posição de prova. Ao lado do Daniel Serra, porta com porta ali na entrada do Miolo, lá no fundão. Do Kaká nitidamente amassada a lateral do Kaká, aquela marca de roda, né? Aquela marca de pneu. Tá aí o momento de largada e a turma do Miolo ali veio quente, né? Veio quente. Ó o Suzuki, veio babando. O Enzo Elias também. Acho que o Júlio Campos não teve uma boa largada, não. Tanto que o Enzo Elias veio, Dudu Barrichello veio também, ele não conseguiu segurar a posição. Felipe Batista ganhou seis posições aí na largada. Difícil saber quem tá na frente de quem agora. É, ó, o Kaká vai retornando aí pra pista. Vai voltando justamente na frente do pelotão. E aí a gente vê já o Safety Car esperando todo o pelotão ali. Esperou o Kaká passar, né? O Kaká então não toma a volta do pelotão. E aí o Safety Car vai entrando justamente à frente. Vem aí o Casagrande pra puxar a fila. Largou bem o Casagrande. Larga e abre vantagem já ali pro Felipe Massa que é o segundo. Passou e passou bem agora o Gabriel Casagrande. Tem incidente aí envolvendo o Gaetano de Mauro. A gente mostrou que ele rodou, né? Vão investigar. Pintou a informação aí na sua tela. Felipe Batista vem pra tentar a recuperação pra cima do Ricardo Zonta. Lá atrás eu vi que o carro do Leistre... Rubinho Barrichello vai tomando pressão ali. Do Nelsinho Piquet. Olha só como o Leistre vai perdendo rendimento aqui atrás. Quando ele apoia o carro, olha lá a fumacinha no pneu. Indicativo de algum toque aí também pro Arthur Leistre. Câmera colocada lá no Gramadão junto com a galera na arquibancada. Do carro do Arthur Leistre. Chega a desconcentrar o piloto quando vê uma situação dessa, Rob? Ah, com certeza desconcentra porque a gente fica... Você viu ali a preocupação do Meinha. O Ricardinho Maurício com problemas no seu carro. Tá aí, ó. Tá parado lá o carro do Ricardinho Maurício. O resgate já chega ali. E de novo o Casagrande na mesma tática. Consegue abrir uma boa vantagem. O Thiago Camilo já tem que fazer a defesa ali atrás. Já vem com o Enzo Elias no seu encalço. O Fraga também fica ali no meio do caminho. Terra e Camilo nos golpes. Tem uma fila aí, viu, Letícia? Tem uns... Oito vinhos. Vamos ver. Parada da dupla da Europarma. Pneu de fora. Troca o traseiro. Tá aí a drenada dos pilotos pra você curtir aquilo. Eles estão acartendo. Tá de volta pra pista ou serra. Tem um carro da Ipiranga saindo ali do Thiago Camilo. Casa grande. O Zonta ficou, hein? Tá aí a troca no carro do Zonta. Achei que demorou esse pitstop do Zonta. E aí o trabalho no carro do Gabriel Casagrande. Trocando dois pneus e lá vai ele. Boa parada. A liderança, ou não, do Gabriel Casagrande, né? Vai quase todo mundo trocando os pneus de fora, né? Os pneus da esquerda. Aí o trabalho da equipe TMG no carro do Felipe Massa. Ele vai saindo. O Gabriel Casagrande tá lá na curva zero ainda, hein? E é um problema de às vezes arriscar uma troca de motor, né? E aí acaba dando tudo errado. Não é uma ciência exata, né? Tá em tempo de testar, sabe? Se tá funcionando. É só nessa aberturinha do box. Dez minutos, hein? Foi o semi-eixo que quebrou. Boa parada aí do Fraga. Tiago Camilo disse que parece que quebrou o rolamento da roda. Tá aí, ó. Tiago Camilo ali olhando pro carro. Uma etapa zero, né? Pra Tiago Camilo, pra efeito de campeonato, muito ruim. Tá aí o trabalho da equipe KTF aí no carro do Zezinho Mugiati. Ele vai retornando. Vai saindo. O Massa vai entrando agora aqui pela reta. Acho que o Casagrande vai precisar surpreender aí na reta oposta. Usar um push na reta oposta pra pegar o Massa de surpresa. Fazer dois push. Agora tudo bem, tem um bloqueio de cinco segundos. Tem que entender essa conta certinho pra fazer o uso tanto na reta oposta quanto na principal pra ele tomar o troco. Aqui em Goiânia. Olha como ficou a traseira do meu amigo. Agora só falta mostrar a frente do carro do Nelsinho, né? Isso aí não foi um toquinho, né? Vamos combinar. A gente sempre fala do beijinho na traseira, né, Fim? Aí já foi uma palmadona, né? Agora o Casagrande vai tentar o X, hein? Emparelhou ali o Gabriel Casagrande. Vai tomando a linha de dentro pra curva dois. Sempre é vantagem nessa entrada do Biolo. Vem pra reassumir a liderança, Gabriel Casagrande. Muito boa a manobra do Gabriel. Valendo a décima quarta posição. Atilabreu vai ali à frente deles. Colocou o carro, meteu o bico ali na saída do S, o Lucas Forest. Pra fazer outra passagem. Também na prova de recuperação aí o Lucas Forest, né? Largou da última fila. Carro do Rafael Teixeira já vai sendo resgatado. Vai esquentar o fim da corrida. No tempo do Hélio Pingo, sabe, Gabriel Robinho? Um lance desse aí não ia existir sem ficar nunca. Vem Casagrande abrindo vantagem. O Daniel Serra se complica ali com o Enzo Elias. Vamos pros últimos oito minutos e meio de prova. O Enzo levanta o Poerão em Goiânia e vem pra ganhar a terceira posição. Resta saber se vai segurar essa terceira posição. Ele vai coladinho ali. O Serra vai tentando alguma coisa por fora. Aí já balança, já pega um pouquinho de zebra ali. Fica difícil pra Daniel Serra pra disputar a posição. Entrada do Miolo. Bonita a disputa, hein? Bonita. E o Enzo Elias vai atrasar tudo que pode ali. A tangência do Daniel Serra pra sair à frente. Aí tem um toquezinho entre os dois. O Serra, se conseguir sair forte aí, fica com a linha de dentro agora e vai retomar a terceira posição. É isso que acontece. Só que o Enzo vai tentar dar o troco ali na freada do Bico de Pato. Rafael Suzuki também se anima. E tem a diferença ali de 0.3 pra chegar no Zezinho Mujate. E tem 0.2 pra se defender do Rubinho, que tá logo atrás dele. Tá aí a câmera do carro do Rubinho. E o Suzuki foi pra cima do Bruno Batista. Emparelhou. E já faz a ultrapassagem. O Bruno Batista tenta dar o troco. Aí é freada forte. Contorna o Bruno Batista pela linha de dentro. Recupera a posição. Suzuki tenta. O Mujate chega ali junto com o Suzuki também. Vai tentar colocar por dentro na freada do S. A verdade é que a saída do Felipe Batista da corrida deixa o Zont e o Júlio Campos em uma boa situação. completando a prova ali entre os primeiros. Em termos de pontuação e de briga pela liderança do campeonato. Pra faturar a sua décima primeira vitória da história. Pode chamar o macineiro. Pode aumentar a estante. O que tem troféu chegando pra você, Gabriel Casagrande. O campeão. Tá um novamente. Gabriel Casagrande vence aqui em Goiânia. E tá aí a bandeirada. Do GP Chevrolet aqui em Goiânia. Bandeirada que vai ser lutada aí pelo Daniel Perrella. E o Daniel Perrella dando ali a bandeirada. Os três primeiros. Os três do pódio da corrida principal dessa sexta etapa. Estão na sua tela. Gabriel Casagrande é o vencedor da equipe Amatheis Vogel. Tá aí o Serra. Volta mais rápida. Confirmando então o 1.27.0.18. A volta mais rápida do fim de semana. Pro Daniel Serra. Felipe Massa. É o man of the race. Me corrijam, mas acho que é o primeiro man of the race. Dele? Do Felipe Massa. Eu também acho que é o primeiro. Felipe Massa vai recebendo ali o troféu. Das mãos do João Gabriel. Que é a gerente da Vivo. Um dos troféus. Os troféus de melhor equipe. Sendo entregue ali pelo Henry Soares. Ele que é do marketing da EZ Seguros. Fazendo a entrega do troféu de melhor equipe. E agora é a vez em premiar o terceiro colocado. A Cala faz a entrega do troféu. Para Daniel Serra. O terceiro colocado. Parabéns. Agora a Cala já aproveita para fazer o cumprimento ali com o vencedor da prova. A final de contas. Gabriel Casagrande é piloto do ArcelorMittal. Né meu amigo? O José Carlos Arrealo vai fazer a entrega do troféu. Ele que é gerente de marketing regional da Chevrolet aqui. É meu xará. Inclusive é júnior também né. O José Carlos. Nossa. Fazendo a entrega aí para o Felipe Massa. Nosso xará. Nosso. Você também é júnior né. Meu querido Helio Saurado. Juninho. Ao Gabriel Casagrande. Nessa celebração dos 50 anos do Autódromo de Goiânia. O GP Chevrolet. Troféu que vai sendo entregue. Pelo governador do estado de Goiânia. Ronaldo Casagrande. O aplauso de Goiânia. Aí toda a festa do nosso atual campeão. O Gabriel. Casagrande. E vai todo mundo lá para o pódio agora. Para fazer a foto. Troféuzão grandão hein Pingo. Opa lindo né.